Apesar das marcas no canteiro central e do veículo tombado, felizmente os danos foram apenas materiais. O acidente com este caminhão 3 quartos aconteceu no quilômetro 13 da BR-316, sentido Marituba, Belém. A poça de água neste retorno seria a causa do acidente. Assustado, o motorista deu maiores detalhes. Eu saí do retorno aí, quando eu cheguei nessa poça d'água aí, o cara me fechou aí, né? Pra mim não passar por cima dele, eu joguei aqui o carro. Ele tava numa moto? De moto, de moto era.